Hoje é dia de mostrar pra vocês um fone de ouvido lançamento que tá absurdo, tanto na parte de configurações quanto no preço. Bora conhecer? E aí entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje com o lançamento da Halo, o Halo S30. E como vocês podem ver aqui pela caixa, já fala aqui que ele tem Active Noise Cancelling, que é o famoso cancelamento ativo de ruídos que é de menos 43 decibéis. E tem aqui também, ó, Bluetooth 5.4 e tem versão Pro e versão básica, eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Então, meu amigo, se você achar esse vídeo legal, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então, deixou o like aí? Deixou? Então tá bom. Bora abrir o fone de ouvido, rapaziada. Cara, esse aqui, eu fiquei, foi muito de cara com o preço dele, hein? Bora abrir aqui. Caixa bonita da Halo, né? Já tem uma série de informações aqui de cara. Inclusive, esta daqui é a versão Pro. E aqui atrás também tem mais uma série de informações que eu vou comentar com vocês. Ó, vamos tirar ele aqui da caixa. Isso daqui é tudo que vem dentro da caixa do Halo S30, rapaziada. Óbvio que vem manuais, inclusive com esse explicativo aqui sobre o áudio Hi-Res. E também link pra você baixar aqui o aplicativo pra customizar o fone de ouvido, isso é legal, né? Customizar o áudio e tal. Temos também cabo P2-P2, que é justamente pra você ligar aí em algum dispositivo. Seja no seu smartphone que tem entrada P2, no seu computador, no seu notebook, enfim. Em vários dispositivos dá pra utilizar isso daqui, tá? Vem aqui também cabo USB-C, que é pra fazer a recarga, obviamente, né? E neste caso aqui, que é a versão Pro, também vem isso daqui, que é o microfone destacável, tá? Essa daqui é a diferença entre versão Basic e versão Pro, tá? Ou no próprio link ali tá como versão Standard. Uma vem com microfone, você já consegue ler ali que vem com microfone, e outra é sem microfone, tá, rapaziada? Então se você quer um microfone desta forma assim, um microfone destacável, pode comprar a versão Pro. Se você não quiser, ele também tem microfones internos, tá? Então você pode utilizar sem isso daqui. Mas é que isso entrega uma qualidade maior pra você que quer fazer videochamadas, chamadas de modo geral. E aqui nós temos o fone de ouvido muito bonito, por sinal, muito bem acabado, pela sensação que nós temos aqui, né? As espumas parecem ser bem confortáveis. Ó, o ajuste aqui de metal, né? Como vocês podem ver. E aqui, ó, vocês podem ver que tá tudo concentrado de um lado só, tá? Tem entrada para o microfone, USB-C pra recarga. Também tem entrada P2 aqui. Temos botão de ligar, botão volume mais e menos. E o botão do ANC. Tudo de um lado só, do outro lado não sobrou nada pra colocar. Bora colocar ele na orelha aqui, rapaziada, pra ver como é que fica. Já fechou bem, tá? Opa! Ele já ativou, tá, rapaziada? Já ativou o cancelamento ativo de ruídos. Ficou bem agradável aqui na orelha, não vai cair com facilidade. E aqui ele fica um pouquinho em cima da minha orelha. Pelo menos no momento que ele fica em cima da orelha. Um pedacinho, sabe? Bem ali na pontinha. Se eu apertar um pouquinho a orelha, eu consigo encaixar ali dentro. Mas tudo certo. Ó, vou apertar aqui. Mudando os modos dele, né? Nesse aqui eu tô no modo desligado. Então eu consigo ouvir tudo que tá à minha volta. Apertando de novo, vou aqui no botão. Eu tô no modo amplificado. Falo que é o modo amplificado que é o modo transparência. Então eu tô ouvindo tudo que tá tocando aqui em volta, né? O ar-condicionado, os LEDs, tudo que... Até a minha voz ela tá mais alta. Então eu vou desligar esse modo que eu não curto ficar muito ao vinel, não. E aqui tá no modo de cancelamento ativo de ruídos. E aqui já é um ponto muito forte dele. Ele cancela menos 43 decibéis. Isso quer dizer que se você tiver num ambiente muito barulhento, esse fone de ouvido vai conseguir te ajudar a se concentrar melhor, a trabalhar melhor, ou simplesmente você parar e relaxar ouvindo a sua música favorita, o seu podcast, ou assistir os vídeos do Geek Antenado. Por que não? Você consegue. Porque ele vai reduzir bastante o barulho. É claro que o barulho de voz ou algo muito estridente ele não vai conseguir cancelar por completo, mas reduz demais o barulho. Só pra vocês terem uma noção, tem bastante ruído aqui na nossa volta e quando liga ele já cancela tudo isso. Isso aqui já é um ponto bem importante, viu? A bateria dele dura cerca de 80 horas, isso com cancelamento de ruídos desligado. E com cancelamento ligado ela deve durar por volta de 50 horas, o que ainda é um tempo muito bom. Mas uma coisa que nós queremos saber é o som, né? Bora conectar. Ó, já apareceu facilmente aqui. Rapaziada, na parte de conexão não tem muito erro, tá? Você ligou ele ali, ele já vai aparecer no Bluetooth do seu smartphone. E aí entra um outro ponto, ele conecta em dois dispositivos ao mesmo tempo, você consegue alternar. Então se você tá trabalhando no seu notebook e quer deixar ele também conectado no celular, você consegue, na hora que receber a chamada ou quiser tocar uma música de um ou de outra, só da Play, ele vai alternar. Isso é realmente muito legal. Mas bora ver o som, o som padrão dele aqui. Rapaziada, depois de ouvir um pouco aqui, o Jeff também ouviu, curtimos bastante, tá? Isso sem mexer em nada na configuração dele. Com o preset padrão inicialmente, né? O som do jeito que ele veio lá de fábrica, nós já colocamos aqui. Primeira coisa, percebemos que ele tem um volume bem alto, tá? Em relação ao som, entregou um grave bem presente, bem agradável de ouvir. Médios na medida, a voz do artista aparecendo super bem, de uma forma bem detalhada. E os agudos estavam ali na medida. Mas o que chamou bastante atenção mesmo foi justamente o nível de detalhes, que aparece muito bem, cada instrumento, cada coisa. Você consegue até diferenciar mais ou menos o lado que tá tocando. Isso é uma coisa muito legal. E eu nem mexi ainda na parte de aplicativo, tá? Porque agora nós vamos fazer isso. Vou iniciar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O aplicativo dele é este daqui, o Halo Sound. E assim que nós entramos nele, já tem aqui a opção de adicionar o dispositivo. Vou adicionar aqui o Halo, né? Vamos ver se ele vai identificar aqui. Tá aqui, rapaziada, ó. Halo S30. Vamos selecionar ele aqui e bora ver o que o aplicativo oferece pra nós, viu? Porque logo de cara ele já me agradou. Por que que ele já agradou? Ele tem bom cancelamento de ruídos, ele entregou um som já muito agradável, a bateria é boa. Essa certificação de áudio HiRes pra falar que ele tem aquele áudio top de linha. E olha só, quando nós entramos aqui no aplicativo, você já tem de cara a informação de bateria do fone. Também tem aqui, ó, a ele ser ligado, desligado, o modo transparência. Tem como você ativar o modo de jogo, já que ele conta com Bluetooth 5.0. Se você ativar esse modo de jogo aqui, a latência que eles prometem é de 0.06. É o Bluetooth mais recente do mercado e tem ainda o modo de baixa latência. Pra cá nós não temos nada, né? Então ele tem aqui o modo de cancelamento de ruídos. Aqui na parte de som, ó, nós temos alguns presets, tá vendo, rapaziada? Nós temos aqui a pré-definição, tem pop, tem baixo, enfim, tem várias opções pra você mexer aqui. O que eu não encontrei aqui, né, pré-definição, foi uma forma da gente editar ela. Deixa eu ver se é aqui nesse mais, não, não é. Então nós temos aqui as opções e aqui tem configurações e atualização, não tem nenhuma atualização. Eu só senti falta aqui nessa parte de som, da gente ter a possibilidade de editar esse preset, tá? Por mais que seja muito agradável de ouvir já o preset padrão dele, poderia aqui ter a possibilidade de ajustar, de equalizar do nosso jeito, né? O aplicativo ajuda, né? Tem um pouquinho mais de recurso pra você personalizar o fone, ajustar o fone, mas o que chama bastante atenção mesmo é o som dele. Que já veio, assim, muito agradável. Alternar entre os modos ali vai te ajudar, de alguma forma, né, a encontrar aquele som que mais te agrada. Mas eu tenho certeza que pra você que curte aí estilos variados, né, nós colocamos rock aqui, já coloquei umas bandinhas aqui do sul do Brasil pra tocar e também tocou super bem. Então a gente curte vários estilos aqui, né? E não pode faltar o vídeo, é o teste de microfone, né? Porque se você quer um fone de ouvido e quer atender chamadas, conversar com seus amigos, cara, você precisa usar um bom microfone também. E como eu disse, ele já vem com microfones direto no fone de ouvido. Se você quiser comprar a versão Pro, aí vem com um microfone destacável, tá? Pelo que nós vimos, todos eles têm entrada para microfone, mas só a versão Pro vem com microfone na caixa. E esse áudio que você está ouvindo neste momento é captado pelo Halo S30 com os microfones direto do fone, sacou? E esse áudio que você está ouvindo agora é captado, obviamente, com o Halo S30, mas com o microfone que está ligado, está mais próximo da boca. Eu não sei se ele está captando muito bem aqui, ó, mas vou até afastar um pouquinho, justamente pra você aí ter aquela noção de como que é a captação de microfone dele. É boa ou ruim? Você curtiu? Me diz aí nos comentários que eu quero saber, hein? Mas, rapaziada, vocês viram que esse fone está mandando super bem, muito confortável na orelha, muito agradável de usar, com bom cancelamento de ruídos, um bom som, com áudio Hi-Res, boa bateria, com carregamento rápido, tá? Eles falam que 10 minutos de recarga já entrega mais 5 horas de uso, o que é um tempo excelente. Bluetooth 5.4, já atualizadíssimo, com baixíssima latência, te entrega um conjunto sensacional. Nesse período de promoção do AliExpress, ele está saindo por R$150,00. Cara, está realmente muito, mas muito bom, está valendo demais a pena esse lançamento aqui, viu? Curtimos muito já por tudo que esse produto oferece. Quero saber o que você aí acha. Você curtiu? Achou interessante? Então, meu amigo, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você quer ver mais vídeos como esse. Apoie o nosso vídeo, apoie o nosso trabalho aí com o seu gostei e eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera! Valeu, galera!